1ª Reis 22, versículo 29 Desculpa, vamos ficar em pé para ler a Bíblia, gente? Como fizemos na quarta passada? Me respeito a essa palavra aqui, vamos lá Quem não tem a Bíblia, ouça com muita atenção A morte de Acabe Subiram O rei de Israel E Josafá, rei de Judá Arramote e Gileade Disse o rei de Israel a Josafá Eu me disfarçarei E entrarei na peleja Tu, porém, traja as tuas vestes E disfarçou-se, pois, o rei de Israel E entrou na peleja Ora, o rei da Síria Derá ordem aos 32 capitães dos seus carros Dizendo, não pelejareis nem contra pequeno e nem contra grande Mas somente contra o rei de Israel Que tinha acabado de se disfarçar Não é isso que nós lemos? Muito bem Vendo os capitães dos carros Josafá Disseram Certamente este é o rei de Israel E a ele se dirigiram para o atacar Porém, Josafá Gritou Ou seja, aclamou Vendo os capitães dos carros Que não era o rei de Israel Deixaram de o perseguir Então, um homem entesou o arco E atirando ao acaso Feriu o rei de Israel Por entre as juntas da sua armadura E então disse esse ao seu cocheiro Vira e leva-me para fora do combate Porque eu estou gravemente ferido A peleja tornou-se reinida Naquele dia E quanto ao rei Segurando-o de pé No carro de fronte dos ciros Mas a tarde Ele morreu Meu Deus, em nome de Jesus Dá-nos a direção e o entendimento Da tua palavra Para que ela possa trazer vida E consciência antes da ceia Em nome de Jesus E os que creem, digam amém Pode sentar, por favor, gente Então Eu queria falar Sobre o mestre dos disfarces Quando eu perguntei para você Quem é o mestre dos disfarces Quem é que você me respondeu? Satanás E de fato Porque se você pegar a história da humanidade A história da Bíblia Quem foi o primeiro a se disfarçar? Satanás Você vê que para chegar até o homem Para chegar até Eva Para chegar até Adão O que ele fez? Ele se disfarçou de serpente A serpente não é o animal Que nós conhecemos hoje Peçonhento Que rasteja não A Bíblia diz que era o mais sagaz De todos os animais Ou seja, era aquele que mais Conquistava Era o mais carismático Hoje dizem que o melhor amigo do homem É o quê? É o cachorro Você vê que ele conquista o dono Você chega e ele está abanando o rabinho É ou não é? Rapidinho você Então ele conquista Acredita-se que a serpente Antes de ser amaldiçoada Era um animal Doméstico Era um animal assim Então ele Ocupou o corpo daquele animal Se disfarçou de serpente E ali entrou o engano No planeta Terra O mestre dos disfarces Pela primeira vez Ele conseguiu iludir um homem Trocando de cara Trocando de identidade Não se apresentando como diabo Não se apresentando como Satanás Não se apresentando como Lúcifer Mas se apresentando como algo Que aparentemente parecia ser Bom Eu não sei se você já ouviu Um ditado que diz Que o diabo usa sapatinho de algodão Para não fazer barulho Ou seja, ele vai chegando De mansinho Então diz que ele usa sapato de algodão Para não chamar atenção Se você pegar a Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 11 Você vai ver Que se possível Ele se disfarça até de anjo De luz Para enganar até os escolhidos Então de fato Ele desde o início Foi o mestre dos disfarces Foi o primeiro a se disfarçar No planeta Terra E de lá para cá Ele continua usando A mesma estratégia de antigamente E continua enganando Como enganou Adão e Eva E ele não vai parar Até a volta de Jesus E ele foi ensinando isso Para o ser humano E o ser humano Foi pegando Esse espírito ruim Do disfarce Da falsa aparência De viver de fachada Achando que está tudo bem Quando tudo está Mal Muito cuidado Por favor As coisas de Deus As coisas de Deus São as claras As coisas de Deus São limpas As coisas de Deus Não são ocultas Elas são explícitas É para todo mundo ver Você vê que quando Deus honra uma pessoa Ele honra na frente de todo mundo E quando Ele envergonha Ele também envergonha na frente de todo mundo As coisas de Deus São claras Entende onde eu quero chegar Já as do diabo São disfarçadas Você vê que logo em seguida Ele ensinou Caim também Fazer o que? Se disfarçar Na hora de apresentar a oferta Abel veio com uma E Caim veio com outra Você vê que a oferta de Caim Foi o que? Uma farsa Foi um disfarce Não era oferta Coisíssima nenhuma Mas Ele veio disfarçado Como que se estivesse fazendo a coisa Certa E ali apresentou Como que se nada Tivesse acontecido Mas como está escrito Aos olhos de Deus Todas as coisas estão descobertas E patentes Não tem jeito Ele vê tudo Ele sabe de tudo Amém gente? Então Ele veio trazendo isso Esse tal do disfarce O engano O engodo E tantos outros Que na história da Bíblia Foram se disfarçando Que você conhece muitos Um deles é o rei Acabe Que nós acabamos de ler E eu já fui chegar no rei Acabe Mas você conhece também Ananias e Safira Que disfarçados Vieram até os discípulos Até os apóstolos E apresentaram algo Que na verdade Era uma mentira E morreram por ali mesmo Nós conhecemos Judas Que estava disfarçado De discípulo Mas no fundo No fundo Não era discípulo Coisíssima Nenhuma E nós temos N exemplos Da Bíblia A Bíblia fala em Josué 9 De um povo Chamado Gibeonita Não sei se você já ouviu Falar neles Quando eles estavam Numa situação difícil O único povo que estava bem Era o povo de Israel Josué era o líder do povo Então os Gibeonitas Disseram assim Vamos fazer uma aliança Com Josué Mas se a gente chegar assim Ele não vai nos aceitar Então vamos nos disfarçar A gente vai pegar Vai rasgar as vestes Vai pegar a veste velha A gente pega um odre De vinho velho A gente pega pão bolorento E como a gente está aqui Pertinho deles A gente mente Que viajou muitos dias Para chegar até ele E quando a gente chegar lá A gente vai enganá-lo E quando chegaram até Josué Disseram assim Olha nós viemos de muito longe Mas era mentira Eles moravam ali pertinho Você pode ver Que quando nós saímos de casa Nossa roupa era nova Agora ela está velha Está amarrada Está vendo esse odre de vinho Ele era novinho Agora ele já está roto Estes pães estavam quentinhos Agora estão bolorentos Os nossos pés estão inchados E assim eles enganaram Josué E Josué movido pelo engano Aceitou eles E fez uma aliança com eles Mas depois que descobriu Que era um disfarce Amaldiçoou eles E a geração todas E toda a geração deles Se tornou escravos E rachadores de lenha Quem me entende Levante as suas mãos Por favor Malduma Baixe a mão e já corte Quem está do seu lado Aproveite Gentilmente Por favor Não pode perder Isso porque isso é muito profundo Então o mestre dos disfarces Começou no jardim do Éden Ele passou pelo velho testamento Todinho Ele entrou no novo testamento Junto com Jesus Sendo um discípulo de Jesus Ele foi durante todo o período Dos discípulos E hoje ele continua no nosso meio Ou não continua? A A continua Você pode estar certo disso? E você deve conhecer Muitos cristãos disfarçados Que tem aparência de cristão Mas no fundo No fundo Não tem nada de cristão A veste é de cristão Mas o lado de dentro É pior do que mundano O jeito de falar é de cristão Mas as atitudes são piores Do que o pior incrédulo Da face da terra É verdade ou é mentira? Mas vamos voltar aqui para o rei Acabe Para eu não perder o foco Do que eu gostaria de te dizer Então você leu comigo Que o rei Acabe Junto com o rei Josafá Foram para uma guerra Contra o rei da Síria O rei Acabe Falou para Josafá Josafá Eu vou me disfarçar Já que eles estão querendo A cabeça do rei Então eu vou me disfarçar Para que eles não saibam Que eu sou rei Eu não vou com coroa Eu não vou com túnica Eu vou disfarçar Você pode ir com as suas vestes Mas eu não Eu vou disfarçar E foi para a guerra Ou seja Ele quis fazer a coisa Do jeito dele Em momento algum Ele pediu uma direção a Deus Em momento algum Ele pediu proteção a Deus Em momento algum Ele confiou em Deus Você vê que Josafá Sempre contou com quem? Com Deus Você vê que Josafá Foi para a guerra Com a cara E com a coragem E toda vez que ele foi para a guerra Ele foi com a cara E com a coragem Como nós já lemos outro dia Porque os olhos dele Estavam postos em quem? Em Deus E não no tamanho do exército Os olhos dele Estavam em Deus E quem tem os olhos em Deus Não há necessidade De se disfarçar Porque ele sabe Que Deus é com ele Em qualquer situação A qualquer momento Para qualquer parada Então foram para a guerra Você leu comigo aí agora Interessante é que na guerra Os soldados olharam para Josafá E falaram assim Ele é o rei Vamos matá-lo E Josafá fez o quê? Gritou Ou seja Ele envoltou a quem? Meu Deus Senhor tem que fazer alguma coisa Eu não vim aqui de fachada Ou o Senhor é comigo Ou não é? E na hora Deus trouxe o livramento E ele não morreu Os homens desistiram dele E foram procurar o rei de Israel E o rei de Israel disfarçado E ninguém encontrou o rei de Israel Porque de fato Ele estava disfarçado No finalzinho da guerra Um camarada pega um arco e uma flecha E faz o quê? Nem mirou A Bíblia diz que ele jogou ao acaso Jogou a flecha Para não voltar com uma Para o seu acampamento Quem sabe ele disse assim Poxa Se eu voltar com uma flecha Vamos dizer que eu não fiz a coisa certa Então deixa eu jogar a última Quando ele jogou a flecha Aquela flecha Foi em direção a quem? Justamente ao camarada Que estava disfarçado ao rei Acabe Por quê? Por dois motivos Primeiro A flecha entrou No meio Da armadura dele Ou seja Numa pequena Brecha Entrou Tinha uma brecha Onde tem uma brecha Não tem jeito Se é dotar de mal Vai acabar entrando Seja ela pequena ou grande A flecha do acaso vai chegar A seta do maligno vai chegar Então tinha uma brecha E segundo Ele não confiava em Deus Ele confiava no seu disfarce Ele confiava na sua força do braço Ele confiava no seu jeito de ser No seu jeito de ser Infelizmente Infelizmente A gente tem visto muita gente dentro da igreja Perdendo a guerra por causa disso Ele vai para uma guerra Mas ele vai disfarçado de cristão Ele entra em uma batalha Mas ele não entra como um homem de Deus Uma mulher de Deus verdadeira Com a cara limpa Dizendo Seja o que for Eu ainda assim Continuo olhando para quem? Para o meu Deus Para o meu Senhor Eu não vou me corromper Eu não vou entrar em pecado Eu não vou cair em tentação Eu não quero saber o que vão falar Deixar de falar Pensar ou deixar de pensar Eu não vou disfarçado Eu vou do jeito Que eu sou E ponto final Então quando ela vai assim Adiante dela já vai um exército Como a gente falou domingo O próprio Deus envia um exército Para ampará-la Para apoiá-la E para fazer o milagre acontecer Entendem onde quero chegar? Mas se ela vai disfarçada já era Então Quando a flecha entrou E ele ficou ferido A primeira frase que ele disse Foi essa aqui Leia comigo aí Você que está com a Bíblia Versículo 34 Então o homem entesou o arco E atirando ao acaso Feriu o rei de Israel Por entre e juntas Na sua armadura Então disse esse ao seu cocheiro Vira E leva-me para onde? Para fora do combate Olha só Vira E leva-me para fora do combate Porque estou gravemente Ferido A peleja tornou-se remida Naquele dia Enquanto ao rei Seguraram-no em pé No carro De fronte dos ciros Mas a tarde Morreu Não adianta Engraçado que Paulo Fala exatamente o contrário Ele diz assim Combati o bom? Combate Aqui ele diz assim Leva-me para fora Do combate Eu não posso mais continuar Não tenho mais condições De continuar Estou ferido Me leva para fora do combate Até então ninguém sabia Que ele era o rei Mas ele já estava Com seus minutos contados Com as suas horas contadas Com a sua vida contada Os homens até tentaram ajudá-lo Seguraram ele Em pé Enquanto ele estava sangrando Seguraram ele em pé Diante do inimigo Mas não adiantou nada A força do homem A sentença tinha vindo Da onde? De Deus Eu vou te dizer uma coisa O pastor pode tentar Te ajudar do jeito que for O opreiro pode tentar Te ajudar do jeito que for O marido pode tentar Te ajudar A esposa A mãe O filho Seja quem for Mas se você arrumar Problema com Deus Quanto mais tentarem Te ajudar mais Vai sangrar Mais a coisa vai ficar ruim Até chegar A morte E a morte espiritual Diga tamarrado em nome de Deus Mas é verdade As vezes a gente Se pergunta para Deus Meu Deus Como é que pode? Quanto mais a gente Ora por aquela pessoa Pior fica A gente marca um jejum Pior fica A gente faz um propósito Por ela Pior fica Por quê? A culpa é do pastor A culpa é do obreiro A culpa é da igreja Não Mas as vezes aquela pessoa Está disfarçada E muito bem disfarçada Porque quem olha Era orando A oração dela É tão vigorosa É tão fervorosa Que chega a ser um disfarce De que ela é uma pessoa Da fé Uma pessoa que está bem com Deus Mas no fundo No fundo São gritos vazios Entende onde quero chegar? Ela está na igreja As vezes Todo santo dia Segunda, terça Quarta, quinta, sexta Sábado Não conhece o nome De todos os pastores Já passaram na igreja Todo mundo de cor de salteada Ela é amiga de todo mundo Só não é amiga de quem? De Deus Ela tem amizade com todo mundo Mas tem a inimizade de Deus Ela resolveu o problema Com todo mundo Só não resolveu o problema dela Com quem? Com Deus Consegue entender Onde quero chegar? Então a questão do disfarce É muito forte Porque o mestre dos disfarces Continua agindo E para ele É muito mais vantagem Agir dentro da igreja Do que fora Porque quem está lá fora Já está com ele Quem está lá fora Já está com ele Toda vez que você vê Uma pessoa saindo do combate Seja ele um pastor Seja ele um obreiro Seja ele um membro da igreja Você pode ter certeza Que ele foi ferido E se ele foi ferido É porque tinha uma brecha E se tinha uma brecha É porque ele estava disfarçado Ele estava disfarçado A Bíblia fala Do joio E do trigo Qual é a diferença De um para o outro Você pega na mão E fala Não, é a mesma coisa Porque o joio Se disfarça bem do quê? De trigo A única diferença É que ele não tem semente Igual ao trigo Mas é a mesma coisa Um do ladinho do outro Não tem como você Identificar a diferença Mas quando você aperta Os gominhos dele Você vê que o do joio Está seco E o do trigo Já tem as sementezinhas ali Mas é a mesma coisa Olhando É a mesma aparência O anticristo Quando vier na grande tribulação Ele vai ter uma aparência Do quê? De Cristo A princípio Vamos pensar É Jesus O cavaleiro do cavalo branco Do apocalipse Caramba, é ele Então ele vem disfarçado Ele começa a Bíblia No disfarce E vai terminar a Bíblia No disfarce Então as coisas de Deus São as claras Ou eu sou Ou eu não sou Desculpa O que eu vou falar Posso falar? Por favor Não se ofenda Se tem alguém Até de outra igreja evangélica Por favor Na igreja universal A gente não tem muito costume De ficar falando Glória a Deus Aleluia E lalalalalala Por quê? Porque não somos pentecostais? A igreja universal Não é pentecostal Quem diz que não é pentecostal? A gente crê em pentecostal A gente crê no batismo Do Espírito Santo E muito, meu caro E fala muito do Espírito Santo E tem dois dias da semana Só para buscar o Espírito Santo Quarta e domingo Mas por que a gente Não fica com esses costumes? Porque a maioria Se disfarça No glória a Deus E aleluia Mas no fundo No fundo Não tem nada de Deus É verdade? É mentira? Se disfarça Se disfarça na saia E no cabelo Estão varrendo a rua Deus que me perdoe Mas é verdade? Mas no fundo No fundo Está dando paz Do Senhor Irmão O cantinho da boca Está espumando De ódio Do irmão Mas está dando paz O coração cheio de ódio Se é uma crítica Que seja construtiva Me perdoe Por favor Mas por isso Que nós não temos Esses costumes Não que seja errado Mas se eu for dar paz Do Senhor Então que eu tenha paz Para dar Que eu esteja em paz Com meu amigo Se eu for dar glória a Deus Então que seja de fato Para ele E não para todo mundo ouvir Que eu estou dando glória a Deus É verdade ou é mentira? Então acabou Não preciso de uma saia longa De um cabelo longo Para dizer que eu sou de Deus É a minha vida Que mostra Se eu sou Ou se eu não sou E não disfarce Do lado de fora Tem muito crente Morrendo na guerra Todo dia tem um crente Saindo da guerra Pedindo para sair do combate Todo dia tem um obreiro Pedindo para sair do combate Todo dia tem um pastor Pedindo para sair do combate Todo dia tem um membro Pedindo para sair do combate É verdade ou é mentira gente? Por quê? Porque se convenceu Como o rei Acabe De que entrando na guerra Desmarçado Do seu jeitinho Ele vai conseguir ir até o fim Caramba Esse pastor é muito brabo Pesado Eu quero um dia Te encontrar no céu Não quero que você goste Do meu jeito Mas eu quero um dia Te encontrar no céu Um dia eu quero Que quando você ouviu Uma voz assim Vinde bendito do meu pai Para o gozo eterno Você saber que alguém Teve coragem de falar Para você o que tinha que ser Para lá Amém gente Quem aqui conhece Um cristão disfarçado Levante as mãos Não olhe para os lados Por favor As vezes é o marido Que está ali do lado As vezes é a esposa As vezes é o filho Não sei E não vamos julgar ninguém Mas cada um sabe quem é Por isso que na Santa Ceia Jesus disse Examine-se o homem A si mesmo A gente vai participar da ceia Mas examine-se o homem A si mesmo Acabou Amém